Vindo da paróquia de São Benedito em Passos, o padre Francisco Carlos ficou há poucos dias de completar 10 anos frente à Basílica de Nossa Senhora da Saúde em Poços. Após esse ciclo, o Parco segue agora para a Catedral de Nossa Senhora das Dores em Guaxupé. Eu diria que é um sentimento de dever cumprido, de ter abraçado o que me foi apresentado lá em fevereiro de 2012, quando eu cheguei, com todos os desafios de começo, de uma nova cidade, de uma insegurança pessoal, da demanda que havia aqui na Basílica, naquela esperança de que viesse um padre mais dinâmico, um novo ardor diante do cumprimento da missão dos nossos antecessores. E assim fizemos. Então eu creio que eu tenha, com a graça de Deus, desempenhado bem essa função, o pedido que me foi apresentado, que era exercer o ministério sacerdotal nesta Basílica confiada à Nossa Senhora da Saúde. O padre ainda explica como ocorre o processo de transferência, que faz parte da formação e também das diretrizes da religião católica. Para o lugar dele, o padre Donizete de Brito é quem assume a Basílica na cidade. Cabe ao bispo confiar a cada paróquia um sacerdote, um presbítero, que vai servi-la, que vai dinamizar a vida de Feli. E, geralmente, ele provê, então, uma comunidade, em qualquer das paróquias da diocese, o padre mandando-o para seis anos, um período de seis anos, que é dada a provisão para ele. Alguns renovam por mais seis, alguns ficam mais, outros, às vezes, chegam até ficar menos. Durante os quase dez anos, muita coisa mudou desde a chegada do padre, que realizou diversos trabalhos durante esse período. Acredito que eu consegui, desculpem a imodéstia, mas se eu não o fizesse também, eu não estaria correspondendo ao que Deus me pediu, de dar uma nova dinâmica à Basílica, de fazer um cuidado, uma recuperação da parte material, da parte administrativa, da parte patrimonial e da parte pastoral também. Há demanda a ser cumprida? Sem dúvida alguma. Ninguém faz tudo e faz o que faz sozinho. Então, com o apoio dos leigos, conseguimos avançar muito, graças a Deus. Após tanto tempo, é inevitável criar laços. Os fiéis falam da falta que o padre vai fazer para quem frequenta diariamente a igreja. O padre é muito bom, a gente gosta muito dele, há muitos anos. A gente costuma com o sacerdote, então é um pai que a gente tem. E a saída dele vai fazer muita falta. A gente vai sentir muito, porque ele é muito dedicado à igreja, aos fiéis dele. A gente, segunda-feira, a missa é uma bênção. Eu gosto muito da homilia dele. O trabalho do padre Francisco Carlos aqui é um trabalho extremamente importante, um trabalho que tem dado apoio a todos nós que estamos passando por um período de covid muito difícil de se passar. E ele é um padre que tem ajudado muito, 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 muitas pessoas. Eu acho que ele vai fazer uma falta muito grande, entendeu? E eu acho que, na minha opinião, é o equívoco da igreja fazer esse processo de transferência. Então eu gostaria muito que o nosso bispo pudesse pensar um pouquinho e atender os pedidos da população, que é exatamente a permanência do padre Carlos aqui nessa comunidade. Ele está aqui há muitos anos, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, um padre muito bom. Ele é meu amigo, uma pessoa muito boa. É uma pessoa ótima. Ele é meu amigo, uma pessoa muito boa.